A camisa número 30. Agora escanteio de novo pela esquerda e de novo bola fechada na pequena área. Subiu a zaga, tirou o Gabi Portilho a batida! Gol do Corinthians! O ataque não consegue transformar em oportunidade, né? Porque tá errando o gesto técnico, né? Vai, Milton. Ainda é a chegada da Portilho aqui pelo lado direito, rolou na entrada da área. Adriana ajeitou Zanotti de costas. Diane, grande bola pra Tamires, dominou a batida! Gol! Deixou o Corinthians agora pra jogar na Europa. Lindo o lance da Portilho, hein? Cortou pra lá, cortou pra cá. Aí a Salazar. Bola pra Tamires, Yasmin já passou. Tamires olha lá pra frente, procura alguém. Tem a Yasmin livre aqui na esquerda. O passo é pra ela. Vem cruzamento. Bola lá na segunda trave. O desvio de cabeça! Gol do Corinthians!